Doutor policial, semana passada uma mulher que de 43 anos foi presa viu, porque estava levando um menino de 7 anos para o estado do Mato Grosso. A polícia investiga esse caso, ontem a mãe da criança prestou depoimento e entra as informações, não teria sido a primeira vez que a mãe teria feito isso. Vinícius Souza. Bom, eu trago atualizações desse caso que chamou bastante a atenção da população de Campo Grande, de todo o Mato Grosso do Sul na última semana. Bom, a mãe da criança foi localizada e foi ouvida na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Em depoimento, ela disse o seguinte, que a mulher de 43 anos que estava com o filho dela, alegando que levaria a criança para a cidade de Sorriso, no interior do Mato Grosso, apenas estava tentando ajudar a família que passa por momentos de dificuldades. Só que essa mulher de 43 anos que estava levando a criança de 7 para o interior do estado mato-grossense, teve a prisão decretada pela Justiça. Nós ainda seguimos acompanhando mais detalhes aí para saber quais os próximos passos. Existem informações que essa mãe que doou o filho, na verdade, já teria feito isso outras vezes e que todas as vezes foi aí por questão de necessidades financeiras. Esse caso aconteceu na semana passada, aqui em Campo Grande. O ônibus foi abordado aí numa abordagem de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal e dentro do ônibus havia então essa mulher de 43 anos com uma criança de 7 e ela não soube dar detalhes do que seria feito aí com essa criança, mas apenas que estaria levando a criança para ser adotada e que ela não era mãe. Os policiais acharam toda a situação estranha, começaram a questionar e depois então retiraram a mulher do ônibus e eles foram encaminhados aí para uma delegacia. Agora o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, lembrando então, mais uma vez, que a mãe da criança já foi localizada e ouvida. Os próximos passos a gente noticia assim que as atualizações forem liberadas pela delegada responsável pelas investigações. Obrigado, Vinícius, pelas informações e olha...